Oi queridos, tudo bem com você? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077 Vocês estão neste exato momento aqui na mansão do V Sim, V é o nosso personagem, essa é a mansão dele Ela é totalmente modelada e feita e escondida no mapa A gente só acessa aqui por um bug Eu vou explorar ela com vocês hoje, a gente vai ver as coisas que tem aqui Mas antes eu quero ensinar vocês a chegar até aqui Pra que você, por acaso você não queira ver essa exploração Você vem, você mesmo chega aqui e faz a sua exploração Certo, não tem muito segredo, eu só preciso achar o meu save correto aqui É esse daqui, fechou Mano, eu queria agradecer o inscrito Luan Leal Luan Leal, obrigado pela dica, ele me mandou essa mensagem essa madrugada Vocês estão me mandando várias dicas e segredos Muito obrigado, achei massa demais Luanzinho É o seguinte, pra vocês chegarem lá, a primeira coisa que vocês vão fazer É vir para o seu apartamento Sabe o apartamento? Tem os policiais ali, né? Esse é o apartamento básico, o nosso primeiro apartamento no game Pra quem não sabe, a posição é aqui, ó Certo? Nesse cantinho aqui, nesse prédio Você dá o TP, você já vai sair aqui em cima Na frente do TP e na frente do caminho pra isso Ah, uma coisa importante Pra você chegar nessa missão, a gente vai ter que bugar muito o jogo A gente vai ter que andar em lugares que a Cid não queria que andássemos Então você vai apertar I e vai em Cibernética Você precisa de duas modificações Uma delas um pouco cara Uma delas que você precisa é a Kerezinkov Kerezinkov, o que ele faz? Ele deixa slow motion quando você tá na mira E você precisa do double jump A perna de pulo duplo, tá? O que o Kerezinkov faz? Se você entra numa mira de uma arma, qualquer arma E você dá duas vezes, dá dodge, né? Eu não sei se você tá jogando no console ou não Ele dá esse slow Você vai ter que treinar uma skill específica Que é entrar na mira, dar dodge, sair, dar do outro dodge e pular Isso é muito rápido, tá? No meu caso é só apertar duas vezes todas as tags É tipo isso aqui que você vai fazer, ó Tá vendo que ele dá uma bugadona? Eu já vou mostrar pra vocês o porquê que isso é importante Bom, saiu aqui, certo? Do TP, olhou pro elevador Deu um pulinho duplo Chegou aqui, depois chegou aqui Chegou nessa varanda aqui Aqui é a parte fácil Duplo importantíssimo Principalmente pra esses alcances aqui Você vai chegar nessa parte Você vai circular Você vai circular Você vai chegar aqui Você vai dar um pulinho duplo pra cá Certo? E você vai dar uma decidinha aqui Mas cuidado que é que ele escorrega Então você vai entrar aqui, ó E vai dar um freio Aqui é a parte pra mim que foi a mais difícil Porque é a primeira vez que você vai ter que usar o bug de verdade E ele vai ser muito complicado Porque você vai errar e você vai morrer Ou seja, você vai fazer Quando você estiver nesse ponto aqui Você vai apertar seu botãozinho E vai dar um savezinho aqui, tá? Eu tenho o meu save por aqui O meu save está aqui, ó Que eu usei Exatamente nessa posição É o ideal O seu objetivo é tentar chegar nessa segunda varanda aqui Mas eu arrumei um workaround Caso você não consiga É uma parte difícil Mas só pra vocês entenderem Então, entrei na mira Dei o dodge E errei É por isso que o save é tão importante Deixa eu ver se eu tenho como me salvar ainda Não tenho, ó Morri Viu por que o save é importante? Se você manda o save aqui no momento certo Você não vai passar essa dificuldade que eu estou passando Obviamente que o meu jogo está no meu SSD Então ele está carregando muito mais rápido Esse de todo o percurso É o pulo mais difícil Então você fez ele Todos os outros ficam muito mais fáceis Eu aprendi todos os gritzinhos pra chegar até lá A gente literalmente vai sair do mapa do jogo Bom, aqui está um pouco pra baixo Não tem tanto problema Mas enfim Você vai mirar mais ou menos aqui Vai dar o dodge Errei de novo Não, consegui Beleza Chegou, chegou aqui Se você conseguir chegar no próximo andar Mais fácil ainda Mas se você não conseguir Não tem problema Tem um jeito de fazer por aqui Você vai subir aqui E você vai vir pra esse ar-condicionado Aqui nesse cantinho Certo? No andar de baixo O seu próximo objetivo é Ih, rapaz Será que é isso aqui? Peraí Daqui a gente vai Pô, precisa subir mais o andar Não lembro se precisar mais o andar Ah não, tá certo É porque tá de noite Eu não tô enxergando Perdão Deixa eu passar o tempo Faz isso de dia Pra você enxergar bem Tá? O seu próximo objetivo é chegar nesses ares condicionados aqui Tá vendo? E a Panam ligou bem agora Ah, é porque eu dei load Caralho Eu dei load no outro Beleza Só pra gente entender, tá? É ali que a gente vai Deixa só a Panam falar Mano Você já fez praticamente o salto mais difícil Agora são vários saltinhos Mas se você fez o primeiro Você vai entender Então Manda um savezinho por aqui Certo? Eu vou até mandar um novo aqui Pra gente voltar desse ponto em diante Você precisa pegar aqueles ares condicionados ali É a mesma coisa Jogou Cheguei Show Certo? Ai Quase fiz merda Ok Se você cair não tem problema Você vai continuar escalando por essas grados daqui Ok? Pulei aqui Pulei aqui Show Chegamos mais um andar superior Você vai dar a volta aqui por dentro Cuidado, tá? A partir daqui as coisas começam a ficar bem glitchadas E agora você vai ter que subir nesse cano aqui Esse cano por enquanto está quebrado Ele está com um bug e ele está atravessando Caso no seu ele não quebre Você vai ter que pular aqui E depois dar um salto por fora E passar por fora dele Eu vou mostrar pra vocês Mas o ideal Novamente faço um save Vocês veem que eu tenho um savezinho aqui Vou só fazer outro pra nós Pra gente fazer esse processo juntos Você vai dar um double jump Vai pegar aqui E aqui, meu irmão Você vai dar uma forçadinha aqui Até você conseguir parar aqui em cima E eu consegui muito rápido Mas normalmente não é assim que rola, tá? Mas eu dei sorte Que bom Que rolou De primeira Certo? Aqui você vai ter uns anúncios um pouco incômodos Visualmente incômodos Você vai virar mais ou menos aqui Na parte superior dele E fazer novamente o nosso gritzinho aí De movimentação Certo? Você vai cair aqui Fechou Conseguimos Praticamente tudo resolvido Você vai dar agora A volta completa Eu acho que eu vim pro lugar errado Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Segura, você acha que eu errei Segura que eu errei Errar faz parte, tá, senhores? Eu podia aqui deixar um corte só com os acertos Pra parecer que eu sou um professional glitcher Mas não sou, né? Enfim A gente vai fazer isso aqui de novo Dar aquela forçadinha que eu falei pra vocês Mas eu tenho que conseguir cair ali em cima É uma parte mais chatinha mesmo, tá? Essa aqui Porque você depende de outro glitch Depende das coisas quebrarem Mas deu certo agora, certo? Chegou nesse segundo andar aqui O seu objetivo não é ir naquela plataforma O seu objetivo é ir ali, ó Tá vendo? Naquele pico ali, naquela grade E o único jeito é glitchando horrores Pra isso você vai minar um pouquinho mais alto E você vai fazer o mesmo esquema, então E eu errei de novo Como vocês podem ver Não é o salto mais facinho de todos E esse que é o problema, na verdade Porque conforme você Por isso que você tem que ir salvando Porque é um errinho que você fizer Você ferra a bagaça inteira Esse aqui é um pouquinho mais complexo Porque a gente precisa Esse glitch, ele funciona muito bem Pra você ir reto, né? E a gente precisa Subir o andar Então, assim Isso é mais complicadinho Porque, na verdade Aqui é o timing do Do double jump Que você tem que acertar Espero que eu não demore muito E eu Bom, beleza Mais um savezinho feito aqui Miramos aqui Mais ou menos na gradezinha Tinha que ter dado O double jump Eu tinha que ter dado o salto Um pouquinho antes, velho É foda Tá à noite Tá só porque eu tô nessas tentativas aqui E aqui tava aparecendo um edge pornô, velho E eu não conseguia fazer Ok Não erra agora, patifinho Por favor Patifinho Mano, que raiva desse edge, velho Enfim Então vamos lá, ó Acertei Consegui Boa, chat Conseguimos Esse é o salto que você Tem que fazer, ok Agora eu vou de novo Deixar de dia Porque de noite fica muito ruim Desse cheio De fazer essa bagaça E aí você vai olhar Pra direita, então De novo Cuidado desse edge pornô Ah, a Panam vai ligar de novo Cara, a gente já tá na etapa final da parada, tá? Deixa a Panam falar Opa, já já eu chego aí Seguinte Último salto Esse é o último ou penúltimo? Acho que esse é o penúltimo salto Mas é tranquilo Você vai botar aqui Vai pum, pum Pei Beleza Você viu que eu passei pelo chão? Você tem que passar pelo chão É isso mesmo Normal Ele vai acontecer Você vai andar aí na direção Dessa parede laranja A parte mais difícil já foi Tá? Agora é bem tranquilão Essa parede aqui É uma parede que não existe É uma parede bugada E você vai passar por ela E você vai enxergar O infinito do game Sim, você vai ver infinitos carros E coisas malucas Todos os carros do game, ó Se você se aproxima Até volta Mas se você... Olha o que E a gente tá full bugado no jogo, mano Tamo completamente bugado Incrível, senhoras e senhores Incrível Show Se você quiser dar um savezinho por aqui Por via das dúvidas Eu já tô com um save aqui Então nem vou fazer Mas se você quiser fazer um savezinho por aqui Não vou fazer porque eu perdi o meu Faz um savezinho aqui por via das dúvidas Porque esse aqui é bem bugado Tá? Então toma cuidado A gente vai dar a volta pela estrutura Virando pra esquerda Você vai saber que tá no caminho certo Quando você perceber que tem este cano deitado aqui Você vai dar a volta por fora deste cano deitado Já vai aparecer esse prédio na sua direita É mais ou menos por aqui que você quer chegar Certo? E na verdade é exatamente aqui que você quer chegar Essa é a mansão do V Ah, como você vai chegar nela? Aqui o foda agora é porque Essa parte aqui buga, tá? Esse negocinho aqui, ó Se você quiser fazer um save aqui de novo pra ter certeza É sempre bom pra você se garantir Você não precisa ficar fazendo vários saves Você pode fazer sempre um save mais recente Enfim Esse negócio aqui buga Então você não pode pisar nele Pra chegar lá a gente vai novamente bugar Soltar, bugar de novo E você vai esperar pra dar o double jump mais perto Não deu certo, mas tudo bem Eu não morri A gente tancou essa queda, certo? Aqui a gente vai usar uma curinha Porque a gente vai ter que tomar mais um daninho de queda Coisa pequena Ok? Que é ali embaixo o nosso objetivo Você vai se jogar pra cá Dar um double jump pra cá Beleza Eu já entrei no segundo andar Não precisava disso Eu podia ter caído Você ia tomar um dano Mas você não ia morrer E aí você vai chegar Na missão Na missão não Na mansão do V A mansão secreta do V Que você só chega bugando o mapa completamente Nossa, Patife Mas por que é isso? Tem várias teorias na internet Do porquê que eles modelaram também Mas em resumo Eles modelaram essa mansão aqui Por causa de um dos finais do jogo Tá? Um dos seis, sete finais Eu não vou dar spoiler Mas é por causa disso que eles renderizaram Pelo menos essa parada Só que O que é interessante Se fosse só pra fazer uma cutscene Eles não precisariam ter modelado tão bem Eles modelaram muito bem Vocês vão ver agora na parte interior Ah, como eu vou saber que é a mansão do V É muito fácil Bom, a gente chega aqui Já tem alguns cacos por aqui Então você tem, por exemplo O casamento do paraíso e do inferno E aí é um poema Que eu não vou ler Porque vai que de alguma maneira Dá algum spoiler pra vocês Que não querem spoilers Você tem uma TV ligável Ok, eu não devia ter ligado essa TV Você tem Nova linha de robôs de segurança Carole Então você tem várias coisinhas aqui Mas o X da questão No final dos contos O porquê que essa mansão É a mansão do V Está aqui Se a gente tem um closet Cheio de equipamentos Sim, armas e tal Coisas que a gente foi guardando no veículo Porque o Stash é único E a gente tem alguns loots aqui Como por exemplo A própria réplica da jaqueta De samurai Do Johnny Silverhand A gente tem armas aqui em Shin A gente tem mais algumas coisas Mas calma que ainda tem mais Quando você vai pro segundo andar do game Você tem mais cacos Por aí Então missão Valar de volta Estaca zero E por aí Aqui a gente tem o nosso quarto E aqui a gente tem o X da questão A gente tem as botas douradas da V A gente tem o óculos de aviador Dourado de V A gente tem a camisa da V As perneiras caras da V E a gente consegue Equipar essas paradas Então eu já vou equipar tudo Camisa, óculos Pra vocês verem como fica Quando a gente olha pro inventário É assim que o nosso personagem fica Com essa calça Com esse óculos Com essas coisinhas Eu ainda tô mantendo a jaqueta do Johnny A gente tem uma vista linda Uma cama um pouco desarrumada Coisas que lembram Coisas fálicas Enfim A gente tem um banheirinho Deixa eu ver se ele é usável Esse aqui não é usável ou não Mas tem o espelho O espelho é usável Ok Beleza E você tem isso A mansão da V Além de Do V Além de também ter Mais coisinhas por aqui Mano, é isso É o easter egg Por enquanto Mais cabuloso Do Cyberpunk Não dá pra saber Se em algum momento A gente vai ter Ó O elevador chega a bugar Vocês viram Porque aqui tem um elevador Então talvez numa DLC Alguma coisa do tipo Porque pra quem não sabe Depois que você zera o Cyberpunk Você tem que voltar No seu último save Então a gente não sabe Se vai ter uma DLC Não dá pra saber exatamente O que que vai ter Qual que vai ser o nosso acesso Nesse lugar aqui Porque também Que a gente viria pra cá E tals Mas fato é Que existe Fato é que tem Também isso aqui é bem legal Porque daqui você tem acesso A vários outros prédios Então naquele próprio prédio Ali da frente Você tem acesso Fazendo bug E aí eu morri Porque faz parte A gente morre mesmo Né Senhores Espero que tenham gostado Desse glitch Muito obrigado De novo Pra todos vocês Que vão mandando essas coisinhas Pra eu ir fazendo aqui Foi bem legal Não foi muito fácil chegar Mas chegamos É um easter egg bem maneiro E eu espero que você deixe seu like Se inscreva no canal Pra muito mais conteúdo Tamo junto Um beijo Até a próxima É nóis E tchau E aí